Olá, sejam bem-vindos ao curso Dificuldades Ortográficas na Língua Portuguesa. Aqui com vocês, professora Eliette Cássia. Nossa aula 9, agora nós vamos falar dos tipos de porquê. E aí, nós vamos começar com o porquê separado, aquele que você escreve de maneira separada. Vejamos o conceito, para que que serve. Eu quero que você grave que porquê separado você usa sempre para pergunta. Então, vamos ver. A forma porquê é utilizada no início da frase para introduzir uma pergunta feita de maneira direta. Então, vamos ver os exemplos. Porquê, lembre-se, sempre porquê separado é para pergunta. E aí, na nossa primeira frase, nós temos. Por que você comprou este casaco? Frase 2. Por que não veio a aula ontem? Frase 3. Por que não pagou a conta? Por que não nasci rica? Boa pergunta. Por que precisamos estudar? Outra ótima pergunta. Então, o porquê escrito de forma separada, ele sempre vai ser para fazer perguntas no início da frase. Ele vem colocado sempre no início de cada frase. Então, agora nós vamos para o porquê escrito de forma junta. Nós vamos ver que ele é usado para resposta, para uma explicação. Então, por que, escrito todo junto, usa-se por que quando se quer explicar algo, quando a palavra equivale a pois ou uma vez que. Então, toda vez que você for fazer uma explicação, você vai escrever o porquê junto, tá? Por que separado para pergunta, por que junto para resposta. São os dois porquês mais simples de entender. Não que os outros não sejam, tá? Mas, a princípio, esses dois é tranquilo. Separado para, você vai utilizar para fazer pergunta no início da frase. E para responder, você vai usar o porquê todo junto, tá? Lembrando que esse porquê aqui é para resposta, para uma explicação. Então, vamos ver aqui agora os exemplos, tá? No exemplo 1, temos a seguinte explicação. Vou ao supermercado porque preciso comprar alguns mantimentos. Então, por que escrito de forma junta. Segundo exemplo, não atravesse agora porque o sinal está aberto. Então, está dando uma explicação do porquê não atravessar a rua agora. Sempre que for uma explicação ou uma resposta, o porquê é junto, escrito todo junto. Outro exemplo, não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova. Então, de novo, uma explicação. Não vá fazer intrigas porque prejudicará você mesmo. Então, aqui mais um exemplo de uma resposta, de uma explicação, tá? Então, quando usamos o porquê escrito junto para dar uma resposta, para fazer uma explicação. Agora, nós vamos falar do porquê que está escrito de forma separada e ele tem um acento, tá? Quando é que eu uso esse porquê separado e com acento? O porquê separado e com acento você vai usar quando vier antes de um ponto, tá? De um sinal de pontuação. E esse sinal de pontuação pode ser um ponto final, pode ser um ponto interrogativo, ou um ponto de exclamação, ou até mesmo uma vírgula, tá? E aí, você vai usar ele. Vamos ver os exemplos. Os exemplos do porquê escrito de forma separada e com acento. Se eu disse que você usa ele no final de frase e disse também que tem que estar próximo de um sinal de pontuação. Então, vejamos aqui o primeiro exemplo. Andar cinco quilômetros, por quê? Observe que foi feito no finalzinho, tá? Então, o sinal de acento aqui é só para indicar que a pergunta foi feita no final e que ela está próximo de um acento, um capricho da gramática, né? Então, andar cinco quilômetros, por quê? Vamos de carro. Exemplo dois. Vocês não estão mais juntos? Por quê? Veja, né, que está separado, que está, é uma frase, né, um porquê aqui perguntando e por estar próximo desse sinal de pontuação aqui, ele precisa ser separado e precisa estar com acento. Próximo exemplo. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? De outra, né, de outra maneira aqui, bastante parecida com esse segundo exemplo. Ele está no final de frase, perto do ponto de interrogação, então precisa estar acentuado. Mais um exemplo. Pernas compridas, por quê? Observe aqui, sinal de vírgula, tá? Se outros pássaros não as têm. Como eu disse, esse porquê, ele é uma pergunta e como ele está próximo desse sinal de pontuação aqui, a regra diz que ele também precisa ser acentuado. Então, o uso do porquê, você sempre vai usar esse porquê em final de frase, próximo de um ponto de interrogação. Vamos seguir, então. Agora nós vamos ver o uso do porquê junto e com acento. Quando é que eu uso esse porquê aqui? Você vai usar o porquê junto e com acento toda vez que você estiver fazendo referência a um nome, a um substantivo, a um motivo, uma razão ou uma causa, tá? Então, vejamos aqui. Eu quero que vocês gravem, né, esse porquê aqui como sinônimo de nome, né, ou substantivo. Você vai entender agora o porquê. motivo ou causa, porque aí fica mais fácil de vocês compreenderem. Exemplo. Não sei o porquê de tudo isso. Eu não sei o porquê disso tudo. Então, eu não sei o que é o motivo. Toda vez que você puder substituir o porquê na frase pela palavra, ou porquê pela palavra motivo, então é esse porquê aqui que você tem que usar. Exemplo 2. Diga-me um porquê de você não querer ir à aula hoje. Então, esse porquê aqui, no sentido de motivo, de razão, de causa, me diga um porquê, um motivo para você não ir à aula hoje. Então, é nesse sentido que você tem que usar. E no outro exemplo, nós vamos ver que você vai usar ele no sentido de nome, de substantivo. Substantivo é a classe gramatical que dá nome às coisas, aos objetos, aos seres. Então, veja bem que é bastante propício esse exemplo aqui. Hoje, estamos estudando os tipos de porquês. Nesse sentido aqui, a gente está dando nome, né? A gente está dando nome para aquele elemento que a gente está estudando. Então, toda vez que você for se referir aos porquês, quando é que eu uso os porquês, quais são os tipos de porquês, você vai usar desta maneira aqui, porque está se referindo a um nome, certo? Então, para encerrar, vamos fazer uma revisão rápida, né? Para ver se a gente grava isso. E se você não conseguiu gravar, volte o vídeo, pausa, assiste de novo, faça exercícios até você conseguir assimilar esse conteúdo, tá? Então, regra 1 de usar o porquê, você usa o porquê escrito de forma separada, em frases interrogativas, ou quando pode ser substituído por qual e suas variações. De forma simples, porquê escrito de forma separada, é para perguntas interrogativas diretas e vem no início da frase. Você vai usar o porquê junto, sempre para dar respostas afirmativas, assimile esse porquê junto para resposta. Você vai usar o porquê separado e com acento sempre no final de frases. Normalmente vai ser mais utilizado em frases interrogativas, mas se você estiver fazendo uma pergunta e tiver que pôr uma vírgula e continuar falando, então você também precisa acentuar esse porquê e vai estar escrito de forma separada. E porquê junto e com acento você grave, que é para usar quando você estiver falando de nome, quando você estiver falando de motiva, de motivo, de causa, tá? Então é isso. Muito obrigada por assistir essa aula. Me siga no Anacademy, acesse Alicácia, avalie esse curso, compartilhe, deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para mim. Muito obrigada e até a próxima aula.